Olá meus lobes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo a gente vai passar mais uma missão aqui de Scary Teacher. E dessa vez, pessoal, a gente vai passar esta fase aqui que é o Romantic Disaster. Tá? Vamos entrar nela aqui então. Então, desastre romântico, a gente vai ter que estragar ali o dia dos namorados da Senhorita T. Tá ali, né? O namorado dela preparando ali, ó, o quarto para o dia dos namorados. Mas ela não sabe que algo de ruim vai acontecer, né? O que será que vai acontecer? E que então, pessoal, serve até também como tutorial da Forpulaque. Caso você não sabe o que fazer aqui nessa missão, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então, a gente vai subir a escada, a gente vai sair lá na academia. E aqui na academia, pessoal, a gente tem aqui o colchão d'água. A gente vai precisar desse aqui então, nessa missão aqui, beleza? Pegando o colchão d'água, vocês vão lá para a cozinha. Eu definitivamente o melhor chef do mundo. Deixa eu ver aqui, aqui, deixa eu ver aqui, a gente vai ter acesso à cozinha, não, não é aqui. Aqui. Aqui a gente já tem acesso à cozinha. E aqui na cozinha, deixa eu ver se ela não vai entrar na cozinha, acho que ela... Deixa eu ver aqui, acho que ela tá dentro da cozinha já, hein? Ela tava dentro da cozinha. Se eu entro aqui, ela já ia pegar a gente. Ainda bem que eu esperei um pouco. Vamos ver. Aqui na cozinha tem outro item que a gente vai precisar, que é esse... Esses gelos aqui, ó. Tem o Dry Ice, né? Que é o gelo seco. E tem o Ice Cube Pack, que é o pacote em cubos. A gente vai precisar desse aqui, pessoal. Tá, pessoal? O pacote em cubos. Agora a gente vai voltar pro mesmo caminho que a gente voltou aqui. Agora a gente vai lá no quarto dela, tá? Deixa eu ver se ela não vai entrar... Acho que ela tá na parte de baixo, né? Nós estamos na parte de cima, então... É isso mesmo, entrou na cozinha de novo. Porta aberta lá que a gente acabou de passar, né? Deixa eu fechar aqui. E aqui o que vocês vão fazer? Vamos tirar o colchão dela aqui, tá? Beleza. Ah, beleza. Ela foi lá pro... O quintal. Beleza, tiramos o colchão. Agora a gente vai aqui no banheiro, ó. Aqui no banheiro... O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o colchão d'água, tá? E vamos colocar ele aqui no chão. Esse lado de cá, né? Vamos colocar ele aqui no chão. Próximo passo agora, a gente pega o gelo e coloca dentro. Coloca dentro do colchão, né? E agora a gente pega essa mangueira aqui, ó. A gente vai encher o colchão com água. Beleza? Enchendo o colchão com água, vamos pegar novamente o colchão. Vamos voltar aqui no quarto dela. Vamos ver se dá tempo, né? É pra daí aqui a gente coloca o colchão, né? Na sequência, a gente coloca o colchão normal por cima. É só isso. Agora é só aguardar aqui. Vamos fechar aqui a porta, tá? Então tá aqui, ó. Vamos olhar aqui no espelho. Aqui, opa, opa. Vamos ver agora como que ela vai. Aqui é só a gente aguardar por aqui mesmo. Beleza? Se você gostou aí a passar a missão, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos.